Fala com o Pepita, o gol aí pra desempatar, finalzinho, bem a cara do Corinthians, Pepita. Bem a cara do Corinthians, né? Mas também temos que parabenizar o trabalho de Jacareí, né? Que é uma boa equipe e acredito que até vai classificar aí. E conseguimos, conseguimos três pontos que é importante. Como eu falei, na Liga Paulista é uma mini Liga Nacional, né? Não tem jogo fácil. Conseguimos manter a invencibilidade e os seis pontos na Liga Paulista aí. A equipe ela chegou, abriu 1x0, tomou empate e é virada. O que que não funcionou hoje, Pepita? Eu acho que no último toque, né? Tivemos boas oportunidades, chegava no último passo pra fazer o gol, pra finalizar. Não conseguimos converter em gol. Mas, como eu falei, importante é os três pontos, que pegar uma equipe muito qualificada. Garrincha, faltou pouco, né? O empatezinho aqui, que aí é de bom tamanho. Faltou pouco. O empate tava muito bom pra gente. Não só o empate. Saiu na frente do Placali, 2x1. Felizmente tivemos uma desatenção ali na hora da marcação. Eles têm qualidade. Errou, eles fazem mesmo. Agora é trabalhar forte, pra pensar no próximo jogo, pra tentar recuperar esses três pontos que a gente perdeu aqui dentro. Bom, pra quem não sabe, Jacareí é uma equipe que vem em formação, né? Pegou uma base pronta do Mogi no ano passado. Isso, de certa forma, também ajuda no entrosamento, né, Garrincha? Ajuda, ajuda bastante. Metade da equipe ficou. Do ano passado, o cara de Mogi foi pra Jacareí. Fica mais fácil pro Jabá. Mas também os outros meninos que chegaram também, soube entrosar com o grupo. E, Deus quiser, vai dar certo aí na competição esse grupo. E, Deus quiser, vai dar certo aí na competição esse grupo.